Eu queria comentar com você nesse vídeo, torcedores e torcedoras do Palmeiras, sobre o reforço do Palmeiras para a temporada, que é o avião, o avião dessa companhia que o Palmeiras está patrocinando, que é ao contrário, o Palmeiras está patrocinando uma empresa desconhecida, e isso está acontecendo não somente com a conivência da sua presidente, mas também, talvez, principalmente por causa da sua presidente atual, que é a dona Leila Pereira. Estamos falando de um crime que está sendo cometido contra o Palmeiras neste momento, e isto chama muito pouco a atenção da mídia especializada. Cadê os grandes jornalistas palmeirenses para falar alguma coisa sobre isso? E não somente os palmeirenses, outros também. Eu quero que você preste muita atenção neste pequeno vídeo que apareceu nos stories da dona Leila Pereira. Reparem. Hoje foi um dia muito especial, muito especial para todos nós. Como vocês sabem, a empresa Placar adquiriu essa aeronave para o Palmeiras, seus atletas, comissão técnica e todos os nossos profissionais. Pessoal, eu não medirei esforços para sempre fazer o que for melhor para o Palmeiras e para vocês, e para que vocês tenham a melhor estrutura para trabalhar. Vocês já fazem o Palmeiras voar. E agora, literalmente, estamos voando. Gente, muito obrigada. É um orgulho imenso para mim estar ao lado de vocês nessa trajetória fantástica. Não tenho dúvida que vocês estão escrevendo uma história maravilhosa no Palmeiras. Muito obrigada a todos. Pois é, gente. Absurdo, né? Olha, mas é uma comédia. É uma vergonha alheia, impressionante, né? Impressionante, né? O Flaquito Lopes ali fazendo, né? Entrando na onda, provavelmente tirando onda ali, tirando uma, né? Também. Chama a atenção o fato de que a dona Leila Pereira, ela está com o celular na mão, lendo aquilo que ela está falando. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem que ela, na verdade, precisa fazer a leitura. Provavelmente porque alguém escreveu essa mensagem para ela, o que nos leva a acreditar. Que de fato, há uma campanha, né? Há uma campanha aí, sórdida, no caso aí, por trás dessa história de avião, né? Então, algum publicitário ali escreveu aquilo que ela tinha que falar e ela falou. Não foram palavras, necessariamente, não foram palavras dela. Foram palavras que foram escritas por ela, né? Para esta campanha sórdida contra o Palmeiras. É isso. Todo mundo rindo. Todo mundo feliz. Mas o fato, gente, é que a gente não sabe sequer o que é este avião para o Palmeiras. Não sabemos, precisamente, se o avião é, realmente, um presente para o Palmeiras. Se o Palmeiras vai apenas utilizar este avião. A gente não sabe se o avião é para a Leila. Nós não sabemos, precisamente, um outro fala que é uma coisa, outro fala que é outra. Mas não sabemos, precisamente, porque nada é transparente, hoje, nessa gestão da Leila Pereira no Palmeiras. Admitindo que seja um avião para o Palmeiras, né? Porque aí, se não for, também tem um monte de problema. Porque, provavelmente, a manutenção da aeronave aí vai ser uma coisa complicada e o Palmeiras vai pagar, né? E não é barato. É muito caro. Muito caro mesmo, né? O aluguel de espaço ali para, enfim, para que a aeronave fique ali parada enquanto não está em uso, né? Claramente, né? É muito caro. E o Palmeiras, certamente, vai pagar por este valor aí, né? Vamos admitir, contudo, que a aeronave é para o Palmeiras. Foi um presente aí para o Palmeiras. É pouco. O Palmeiras, na verdade, está alavancando aí uma marca desconhecida no mercado. Que vai ficar muito famosa agora, como aconteceu com as empresas da Dona Leila Pereira. E é muito provável que ela esteja ganhando alguma coisa em troca disso aí, porque, em geral, não é possível que ela não esteja ganhando. Por quê? Porque se ela simplesmente está fazendo essa campanha porque acha que o que faz no momento trazer um avião para o Palmeiras é algo grandioso, ela seria muito mais burra do que ela é. E ela não me parece ser uma pessoa burra. Longe disso. Ela me parece ser uma pessoa bastante esperta para muita coisa. Ela pode ser o que for, mas ela não é besta, não. Ela não é besta, né? Então, o que ocorre? Vamos imaginar que esse avião seja importante se presente para o Palmeiras. Quanto é que o placar está pagando para o Palmeiras? Nada. Não está entregando nada para o Palmeiras. Então, está havendo aí uma associação entre Palmeiras, a imagem do Palmeiras e essa empresa nova aí. E essa empresa não está entregando nenhum centavo para o Palmeiras. apenas está entregando, em tese, vamos imaginar que sim, este avião para o Verdão. É aquela coisa, né? É mais ou menos como se você solicitasse trabalho, precisasse de trabalhadores numa obra e tal. E você entregasse para esses trabalhadores apenas o prato de comida. O avião é isso. É como se o Palmeiras estivesse trabalhando de graça, na verdade, para essa empresa aí. Porque eu não quero nem ficar falando o nome dela aqui, porque ela não merece. No vídeo vocês perceberam que o nome da empresa foi o tempo inteiro demonstrado no começo, enfim, no meio. A dona Leila, quando lê o texto que ela não escreveu, que alguém escreveu para ela, ela também falou o nome dessa empresa. Então, essa empresa, na verdade, é como se fosse quase trabalho escravo com o Palmeiras, né? O Palmeiras está trabalhando para essa empresa apenas por um prato de comida. O prato de comida é um avião. E não está ganhando nada. O torcedor, e isso, na verdade, tem uma narrativa aí que foi criada aí, que alguns estão contando, né? Como algo muito importante e tal. O torcedor está um pouco se linchando para esse avião. O companheiro de futebol, rigorosamente, se quer, precisa de um avião. Dá perfeitamente para viver sem ele. Dá para ter os seus voos fretados, né? Isso nunca foi um grande problema para um clube de futebol. Nunca foi. Então, isso não é uma prioridade hoje. E não deveria ser uma prioridade hoje dessa gestão vagabunda do Palmeiras. Não deveria. Né? Nunca. Mas, no entanto, isso está sendo contado como um grande ganho, um reforço do Palmeiras na temporada, né? Algo que os outros clubes não estão conseguindo e que o Palmeiras conseguiu. Fabrício Dias, jogador, volante, absurdo esse jogador. Joga muito. A personalidade monstruosa. Negou o Barcelona. Porque queria ficar na América do Sul. Está indo para o River. Só que o seu Anderson Barros não acha volante. Não conseguiu. O jogador do Racing poderia buscar o Salomone no Chinássão La Plata. Joga tanto quanto. Na minha opinião, em alguns aspectos, joga mais do que aquele volante muito bom do Racing de Vexaneda. Então, o que acontece, o Moreno, né? O que acontece? Acontece que todas as vezes que se reforçaram, mesmo aquelas que não têm dinheiro, e o Palmeiras está se reforçando com o avião. Aquela narrativa anterior de que, não, o mais importante é que a gente pague as contas, que o clube não fique devendo. O torcedor já não engole mais isso aí. Não engole. Não aceita mais. E agora, narrativa criada, depois que aquela já não funciona mais, é narrativa do avião como reforço para o Verdão, né? E eu volto a dizer, o Palmeiras, na verdade, não está ganhando nada na placar. Acabei de falar o nome dessa marca aí, né? Lamento por isso. E está ganhando um prato de comida, que é este avião, com a conivência da sua presidente. É uma vergonha. Isso é um crime contra o Palmeiras. É um crime. Não é mais só uma má gestão, uma gestão ineficiente. É um crime. E as pessoas, né, que podem, precisam reagir. Precisam reagir. A torcida tem que começar também a protestar contra esses conselheiros que não fazem nada, que podem, aqueles que podem fazer alguma coisa e que não fazem nada. Que provavelmente estão comendo pizza o tempo inteiro aí, né? Estão ganhando pizza aí da dona Lélia Pereira. E não fazem absolutamente nada. O que a Lélia está fazendo com o Palmeiras hoje é crime, gente. Essa questão de usar a marca do Palmeiras para alavancar uma marca. Olha, o que essa marca vai ganhar com o Palmeiras é um negócio, assim, absurdo. Absurdo, gente. E quanto mais isso virar um escândalo, mais a marca ganha. Né? Então quanto mais a... Então ela vai fazer novamente outros pequenos vídeos falando, inclusive para enervar bastante os torcedores. Porque quanto mais os torcedores falarem da marca, mais a marca fica expressiva no mercado. Ela vai ganhar muito, o Palmeiras não ganha nada, está sendo utilizado, usado por essa marca aí pela presidente. E aí nós não sabemos, mas em tais casos, também o dirigente ganha muito. Eu não sou aliviando de falar que ela está ganhando, né? Evidentemente. Mas em tais situações, sempre o dirigente acaba levando. Isso é corrupção interna também? É corrupção interna, é uso da imagem do clube aí de forma criminosa, enquanto nenhum reforço chegou para o Verdão. Gente, é uma vergonha. Os torcedores do Palmeiras, hoje, estão envergonhados. Claro, tem aquele que passa pano, que está feliz, que está... Beleza, o avião nunca vai viajar nesse avião, nunca vai... Mas está feliz, está batendo palma. Mas boa parte dos torcedores do Palmeiras e torcedoras estão envergonhados. Os torcedores das outras equipes estão dando risada. Porque isso é risível. É ridículo. É muito ridículo. Enquanto o Palmeiras não contratam ninguém. Ainda pode contratar, evidentemente. A janela acabou. Já fechou. Mas o Palmeiras pode buscar jogadores que estão sem contrato no mercado. Porque não busca no fechador com o Luiz Gustavo, por exemplo. Que é um volante aí, já veterano. Mas que está jogando muito bem. Fez uma grande temporada. Outros jogadores. Também existem aqueles jogadores cujo contrato termina no final do ano. O clube poderia, perfeitamente, ali, também fazer uma combinada aí com o clube, né? Que detém os direitos desse jogador para contratá-lo no final do ano. Assinando agora um pré-contrato com esses atletas. Não faltam opções no mercado. Mesmo agora, após o fechamento da janela. Então o Palmeiras pode fazer alguma coisa. O problema é que, na verdade, a grande prioridade do Palmeiras hoje não é contratar jogador, não é reforçar a equipe. É a demagogia. É o ganho político que a presidente tem sendo presidente do Palmeiras. E é também o ganho que essa marca está obtendo agora com o Palmeiras, essa marca de avião, com essa aeronave que foi, em teoria, entregue para o Verdão. E se, de fato, essa aeronave foi entregue para o Verdão, se isso aconteceu mesmo, que nós não sabemos, não passa de um prato de comida, né? E, na verdade, a gente está falando de até trabalho escravo, prato de comida. Só isso. Tem dinheiro nenhum. Apenas o Palmeiras está trabalhando para essa marca por um pratinho de comida. Parabéns, Leira. Por envergonhar o Palmeiras. Agora, vai chegar o momento que você vai levar um pé na bunda e vai sumir do Palmeiras. Porque você desonra o Palmeiras. Não tem dimensão do que é o Palmeiras. Não tem entendimento do que é o Palmeiras. E você, um dia, vai sair do Palmeiras e nunca mais vai passar perto do Palmeiras. Você vai receber o seu pé na bunda. Evidentemente, aqui estou falando... Não estou falando de violência física, claramente, né? Mas isso vai acontecer, vai receber um pé na bunda aí. E vai se mandar do Palmeiras, num certo momento, para o bem do próprio Palmeiras. É isso.